Agora eu quero trazer os detalhes sobre o trabalho contra o tráfico de drogas. Policiais da equipe GEPAR que realizaram uma busca lá no bairro Maravilha. Você já ouviu falar naquele ditado que quem procura acha? Pois é, nesse caso, drogas nas mãos dos suspeitos presos. Os detalhes você vai acompanhar junto comigo agora. As viaturas do GEPAR vão saindo aqui nesse momento. O suspeito já está sendo conduzido ali na viatura. A informação em princípio é de que ele é maior de idade. Duas viaturas, eles ainda vão fazer algumas diligências. Todo o material vai ser apresentado daqui a pouco na 92 SIA, no bairro Roosevelt. Nesse momento, o suspeito vai chegando aqui na 92 SIA, no bairro Roosevelt, sendo encaminhado pela polícia militar. E a gente vai acompanhando esse trabalho. Como vocês puderam acompanhar o trabalho realizado lá no bairro Maravilha, a gente pode ver aqui o resultado desse trabalho. São mais de 70 buchas de maconha, aparelho celular, balança de precisão, um plástico aqui para embalar a droga, uma faca pequena e alguns pertences pessoais do suspeito, que é o Wilker, de 19 anos. Sargento, como é que foi esse trabalho lá no bairro Maravilha? A gente estava fazendo patrulhamento, viu esse rapaz numa atitude suspeita, próximo a um terreno vago. Fizemos a abordagem, encontramos com ele uma pequena quantidade de droga. Fizemos maiores diligências, localizamos em outros lugares mais drogas. Ele passou algum tipo de informação, colaborou com esse trabalho da polícia? Não, ele não nos ajudou em nada, a gente teve que fazer as nossas diligências por nossa conta mesmo. Parece que ele já é velho conhecido de você, já tem algumas passagens, ainda na época que era menor. Ele é conhecido em condição, a gente sempre aborda esse rapaz na rua aí, a gente conversa com ele e tal. Infelizmente aconteceu esse fato aí hoje. Ele foi trazido aqui para a companhia, qual o procedimento que vai ser adotado agora? Agora a gente vai fazer ocorrência, encaminhar para o delegado de plantão, ver o que ele vai analisar e tomar as providências dele, da polícia civil.